A Unção de Jesus Uma história da vida de Jesus Um dia, Jesus foi convidado por um conhecido líder judeu chamado Simão. Quando estavam comendo, uma mulher entrou na sala. Ela foi até Jesus, ajoelhou-se diante dele e começou a chorar. Ela tinha um óleo muito caro com ela e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e aquele óleo. Um dos discípulos de Jesus reclamou. Por que você permite isso? Poderíamos ter vendido este óleo para dar dinheiro aos pobres. Você sempre terá pessoas pobres de quem pode cuidar, Jesus respondeu. Eu não estarei com vocês por muito tempo. Portanto, é uma coisa boa o que ela está fazendo. Ela está preparando o meu corpo para a minha morte. Jesus conhecia a mulher e também sabia que ela não estava vivendo uma vida boa. Muitas pessoas a viam como uma criminosa. Por que você não mandou essa mulher embora? Como você pode permitir que ela toque em você? Simão reclamou. Jesus respondeu. Olhe para esta mulher. Você nem mesmo me ofereceu água para lavar os pés. Em vez disso, ela está lavando os meus pés com lágrimas e óleo. Você não me deu um abraço quando eu entrei. Ela está continuamente beijando os meus pés. Uma coisa é certa. Se Deus te perdoou muito, você amará muito. Se você não foi muito perdoado, você vai amar pouco. Então ele se virou para a mulher dizendo a ela. Seus muitos erros e pecados estão perdoados. Você está salvo porque confiou em mim.